Música Olá amigo telespectador da rede de TV+, TV Arte HD, começa agora mais um Política News e nós vamos falar sempre dos bastidores da Política do nosso Estado do Rio de Janeiro, querido Estado do Rio de Janeiro e claro que sem dúvida nenhuma com uma visita, um convidado sempre muito especial. Hoje nós estamos aqui com a Letícia Arsene, no qual a gente cumprimenta com um bom dia. Letícia seja bem-vinda ao nosso programa e ao nosso telespectador que precisa disso, de informação, de opções que levem vocês, representantes do Poder Legislativo, do Poder Executivo, que cheguem ao poder para defender os interesses do nosso Estado. Palavra sua com o nosso telespectador. Bom, primeiramente quero agradecer o convite da Rede TV+, de estar aqui, estou super feliz da gente fazer esse bate-papo e vamos falar sobre os bastidores da Política do Rio de Janeiro. A gente sabe que hoje a gente vive um cenário muito difícil, o Rio de Janeiro está muito machucado, está aí com o histórico de corrupção, a crise fiscal, crise financeira, crise atrás de crise. E para a gente poder buscar melhorias, buscar mudanças de verdade, a gente tem que vir aqui, tem que falar de bastidor e tem que falar de mudanças de verdade para a população. Letícia, então tudo bem, vamos começar com essa apresentação, que você é um rosto novo na política, só o rosto, porque a experiência e a bagagem já vem lá de trás. E nós vamos explicar isso aqui ao longo do nosso bate-papo aqui com a Letícia. Mas você, Letícia, é uma pessoa que, apesar de jovem, já vem com essa bagagem grande, de treinamento de dentro da LERJ, é representante, já saiu do país representando o país, com algumas iniciativas muito bacanas, foi buscar esses conhecimentos também na política, lá fora nos Estados Unidos, em outros mundos, na Europa inclusive. Mas o que a gente vê é que você, apesar de muito jovem, tem um currículo muito extenso. Você é advogada formada pelo IBMEC, não é isso? Confirma se eu estiver errado. IBMEC, não é isso? É, eu sou formada em Direito pelo IBMEC. Isso te trouxe uma bagagem, sem dúvida nenhuma, porque a gente costuma dizer no jornalismo, eu faço essa comparação, essa analogia, porque o conhecimento jurídico é muito importante, mas muita gente não tem acesso, inclusive nas academias. Outras profissões não têm o acesso do conhecimento da lei como tem. E isso para o legislador, você acha que é importante, que é básico que o político tenha esse conhecimento jurídico para poder tramitar, vamos dizer, leis dentro do legislativo estadual ou nacional, o que seja? Qual o seu ponto de vista em relação a isso? Bom, quando a gente fala do legislativo, a gente tem três funções principais. A primeira é, no caso, propor projetos de lei, fiscalizar o executivo e aprovar ali o orçamento que vai, enfim, o orçamento todo que vai para o Estado do Rio de Janeiro. E não tem como você falar de, enfim, se vai discutir leis ou aprovar leis ou criar leis ou barrar leis se você não tem um conhecimento técnico sobre como funciona a legislação no Estado do Rio de Janeiro. Não à toa, o Brasil e principalmente o Rio de Janeiro, boa parte dos projetos de lei que a gente aprova no Estado do Rio de Janeiro ou não tem utilidade prática ou são inconstitucionais e que não deveriam sequer ter sido aprovados nem na CCJ que dirá no plenário. Então, hoje no Rio de Janeiro a gente tem mais de 9 mil leis aprovadas. E eu faço até uma provocação aqui para o telespectador. Eu te desafio a você me falar 5 leis estaduais que você conhece e que você tem, de fato, evidência prática no seu dia a dia. Porque, infelizmente, não tem. A gente tem o custo da Assembleia Legislativa que é muito alto por ano. O orçamento da Assembleia Legislativa é mais de 1 bilhão de reais por ano. E o custo para cada lei que a gente aprova é mais de 1 milhão de reais. Tem algumas leis que podem chegar até 4 milhões de reais. Mas o custo para ser aprovado uma lei, da hora que o político tem a ideia até a hora que foi aprovado e que vai para a população, demora aí meses, às vezes mais de um ano. E isso custa muito dinheiro para não ter nenhum resultado na sua vida. Todavia, Letícia, a gente sabe que a população, o eleitor do modo geral, chega nas eleições, ele foca muito nas eleições majoritárias. A escolha para o Executivo é uma coisa muito mais fácil, muito mais familiar a ele do que a eleição de uma eleição proporcional, em que se elege vereadores, se elege o poder legislativo do modo generalizado. Como é que você vê isso? O que falta de instrução, que eu acho que isso implica um pouco nessa situação do conhecimento de leis, para que a população possa ter um envolvimento maior e notar que essa eleição proporcional, ela é muito mais, vamos dizer assim, significativa do que a do Executivo. Até porque o Executivo, ele está ali só para executar, porque, na verdade, a base, quem faz, são os legisladores, são aqueles criadores de leis que vão fazer com que o Executivo as coloque em prática. Não é isso? Com certeza. Gostaria que você discorresse um pouco sobre isso. Bom, quando a gente fala de eleição do Legislativo, na verdade, o Executivo, ele é refém, ele depende do Legislativo para quase tudo. Então, se você, por exemplo, tem um deputado, que você votou nesse deputado, o governador vai depender do Legislativo para tudo. Assim como o presidente também vai depender necessariamente do Congresso Nacional. Por quê? Porque são os deputados e senadores, os deputados estaduais, federais e senadores, que decidem o orçamento, decidem os principais projetos. O governador, quando ele quer, por exemplo, aprovar um projeto, ele tem que enviar para a Assembleia Legislativa e a Assembleia Legislativa pode barrar o projeto. Se o governador sancionar um projeto ou vetar um projeto, a Assembleia pode ir lá e derrubar, por exemplo, então, não sei, a Assembleia passou um projeto de lei, o governador foi lá e vetou, a Assembleia tem o poder, depois do governador vetar o projeto que a Assembleia aprovou, ir lá e derrubar o veto do governador. Então, a função do deputado estadual é essencial para a gente poder recuperar o Estado do Rio de Janeiro. E tem muita gente que não se importa com isso, que não entende isso, mas eu encaro a eleição como se fosse uma entrevista de emprego. Então, agora a gente está colocando o nosso currículo para as pessoas, e as pessoas podem decidir, ah, eu quero contratar esse político ou não. E aí, o que eu faço, uma nova provocação, que é o seguinte, se está ruim com esses, por que não dar a chance a uma pessoa nova? Porque, assim, caso você não goste da minha atuação, o máximo que você vai fazer é daqui a quatro anos me demitir da vida pública, me demitir como deputado estadual, e depois a gente segue a vida normal. Letícia, aqui no Estado do Rio de Janeiro, principalmente no interior, que a gente tem, assim, vamos dizer, uma televisão muito voltada para o interior do Estado, a gente vê a prática, o dia a dia do legislativo nesses municípios, e a gente vê pouca participação da população em cursa dentro desses movimentos nas câmaras municipais. Essa participação do eleitor, quando ela está mais próxima à casa legislativa, faz com que exista o que é o sonho de todos nós que vivenciamos a política, que é a política participativa, seja no orçamento, seja nas decisões, que levam e direcionam o município para aquilo que é a vontade do povo. Na Assembleia Legislativa, você acha que também pode ser assim? Já que é um órgão maior, um órgão superior até em número de deputados e também de importância nesse sistema de direcionamento político. Com certeza. Gente, na época que eu trabalhei na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o que eu mais vi foi quando as galerias enchiam de pessoas gritando e protestando e falando, eram os deputados tremendo da base e mudando de voto. Isso é o que mais acontece. Por isso que a participação popular é tão importante, é tão relevante para que a gente faça a diferença. E eu tenho aqui vários projetos que a gente pode citar que isso aconteceu. Então, um exemplo bobo assim, mas eu lembro que em 2019, ali mais ou menos em fevereiro, março de 2019, estava sendo aprovado o projeto de gôndolas. Estavam querendo botar gôndolas específicas para ter bebida alcoólica dentro dos mercados. E se você pensar em grandes redes de supermercado, com o mundial, o preso NIC, supermarketing, todos esses, você sabe que essa galera não vai ter problema em colocar uma gôndola específica para bebida alcoólica. Mas se você pensar no pequeno comerciante, a mercearia, os mercadinhos mesmo, você vai descobrir, você vai ver que às vezes isso pode prejudicar, às vezes a pessoa não pode ter condição, não vai ter espaço, vai ter uma certa dificuldade. E aí eu lembro que a gente tentou barrar esse projeto e aí pedimos para poder, votação nominal e fomos discursar, para poder falar porque isso era ruim. E aí a gente conversando com a população e com os próprios deputados, eles mesmos que estavam deixando passar, e esse projeto ia ser aprovado, falaram, não, calma aí, isso é ruim para a população, isso é ruim. Inclusive tem até uma cena engraçada de um deputado que estava no telefone mexendo, nem ia ver que estava sendo votado aquele projeto, ele falou assim, não, não, isso vai atrapalhar o meu mercadinho. E saiu correndo e votou contra justamente o projeto, que inclusive ia prejudicar ele mesmo, né? E isso até é uma coisa engraçada, não sei se a população... É tiro no pé, não é isso, Letícia? É um tiro no pé, e eu não sei se a população sabe como é que é aprovado um projeto de lei, mas você hoje em dia consegue aprovar um projeto de lei em mais ou menos 30 segundos. Então você vai chegar... Os que concordam e continuem sentados... Pois é, é basicamente isso. Sei lá, projeto de lei tal, 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 deputado tal, 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 que fala sobre isso. Em votação, não, velho, não queira discutir, aprovado. E assim é aprovado um projeto de lei por animidade. A votação nominal que o deputado vai lá e vota e aparece no painel como é que ele votou, é exceção. Não é a prática mesmo, não é essa. É, olha, quem quiser votar contra esse manifesto, não tem ninguém que vai. Bom, todavia, Letícia, também te interrompendo um pouquinho, é porque também esse processo a gente conhece bem, a gente faz a TV Legislativa aqui de Guapimirim, de Magé, é porque, na verdade, esses projetos já passaram pelas convicções. Então, quando chega ali, o vereador mais ou menos já sabe o que está acontecendo, já sabe de que forma vai votar, já houve uma conversa nos bastidores lá, o prefeito já chamou aqui e falou, ó, ajuda a gente aí, né? Você ajuda hoje aqui, a gente ajuda amanhã lá. Então, a coisa funciona mais ou menos por aí. Bom, Letícia, saindo de um polo para o outro, você vem de um partido ou iniciou sua carreira política, deve ter, assim, entrado alguma coisa na sua mente, pelo Partido Novo, do João Mamoedo, em que defende uma ideologia mais ou menos liberal, que para a população, no modo geral, não sei porquê, talvez você tenha essa explicação, parece um pouco, assim, pejorativo, né? Quando você fala que cidadão é liberal, democrata, republicano, liberal, aí a coisa já fica, né? Sim. Aí você sai de uma ideologia partidária política liberal e vai para o Podemos, que a presidente nacional do seu partido, ela diz que não guarda essa rotulação nenhuma para o Podemos, não é isso? Explica um pouco dessa coisa de ideologia para a gente, para o nosso telespectador, porque as coisas que parecem ou são jogadas, de uma certa forma, pela mídia como pejorativas, não são bem assim. É crime ser liberal? É crime defender a população no desenvolvimento pessoal? Seria mais ou menos isso? Na verdade, o que é ser liberal? O liberal nada mais é aquela pessoa que não quer o governo, não quer o Estado intervindo na sua vida pessoal e profissional. Então, você quer abrir uma empresa? O liberal vai falar, bom, quanto menos burocracia o governo quiser fazer para você, melhor. Você quer... Enfim, o que você quiser fazer da sua vida pessoal, desde que não seja um crime, você pode fazer sem problema nenhum. E o liberal, ele não está preocupado com o que você faz da sua vida pessoal, ele está preocupado com você ter liberdade para você falar o que você quiser, para você fazer o que você quiser, para você viver a sua vida da melhor maneira possível, para você trabalhar, ganhar o seu dinheiro e viver a sua vida em paz. É basicamente isso que é ser o liberal. E é basicamente isso que eu defendo. Se você tem o seu comércio aqui, se você tem o seu comércio, eu quero que você não precise de alvará, eu quero que você não seja charcado por fiscal, eu quero que você não tenha que sofrer na mão, por exemplo, do fiscal que vai te exigir propina, vai te exigir um monte de coisa. Eu quero que, na verdade, o governo tenha a menor interferência possível na sua vida para que você tenha o seu negócio e você ganhe dinheiro e você, enfim, cresça profissionalmente. Isso é ser liberal. Eu fiz essa provocação porque nós vamos chamar agora o intervalo do primeiro bloco já para o segundo, porque eu sei que essa é uma das suas prioridades nas suas propostas de campanha. A gente volta em um segundo fazendo aqui esse bate-bola com a Letícia Arsênio que fala sobre a política e a caminhada para o poder legislativo no qual nós estamos torcendo, tá, Letícia? Porque a gente precisa ter gente com a sua cabeça, com o seu conhecimento e com esse espírito jovem de tocar política. Segura aí, não sai que nós estamos voltando em um minutinho. SpeedMeg, centro de diagnóstico de serviço completo e clínica de atendimento médico. Tratamento rápido, eficaz e acessível para doenças e lesões que precisam de atenção imediata e de especialistas certificados. Tomografia computadorizada, ressonância magnética, ecocardiograma, eletrocardiograma, mamografia digital, raio-x digital, desentrometria óssea, ultrassonografia. Todos os exames com diagnósticos precisos. Faça consulta e exames com segurança. Estrada do Bananal, 1940, localizado em Guapimirim, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Telefone 21-263-263-16, clínica-arroba-speedmag.com.br Bom, já estamos de volta com o programa Política News. Hoje, com uma convidada muito especial, a Letícia está aqui com a gente falando sobre políticas de um modo geral para o município do estado do Rio de Janeiro. Ela que é candidata a deputada estadual pelo partido Podemos e traz então essas propostas. No último bloco, eu já deixei em suspensão uma provocação com a Letícia que vai falar dessas propostas, porque é o seguinte, Letícia, hoje muitos dos candidatos chegam aí ao início do pleito e colocando a cara a tapa, mas na verdade o que a gente vê dentro do conteúdo de cada um é que não existe, na verdade, propostas objetivas que levem a população a dar credibilidade a ele, a ser representante dela no poder legislativo. Isso aí é uma figurinha comum no estado do Rio de Janeiro, que eu acho que as pessoas deviam priorizar um pouco isso. Saber em cada candidato que propostas trazem para a melhoria de vida dessas populações dos 92 municípios do nosso estado. Eu acho de suma importância. E vejo que muitos desses candidatos sequer uma proposta tem, diferente de você, que as apresenta aqui agora, nesse momento. Fique à vontade. Bom, falando sobre propostas, a gente tem alguns pilares essenciais que a gente considera que o Rio de Janeiro hoje precisa para poder voltar a ser a maravilha, a maravilha de estado que um dia a gente já foi, a maravilha de cidade. A cidade maravilhosa. A cidade maravilhosa e o estado maravilhoso que a gente um dia já foi, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é se preocupar com a recuperação econômica do Rio de Janeiro. E isso passa tanto por recuperação das contas do estado quanto a questão de emprego. Hoje, a taxa de desemprego no Rio de Janeiro é extremamente alta. No interior, existem cidades que a taxa de desemprego está acima de 50%. Isso significa, basicamente, que a cidade ou trabalha na prefeitura ou tem pequenos comércios ou está desempregado e precisando de emprego. Enfim, está passando muita necessidade. Então, a gente tem muitas propostas voltadas justamente para equilibrar as contas públicas do estado do Rio de Janeiro. A gente gasta muito, a gente gasta mal e a gente ainda tem um problema que é a questão do pacto federativo. Hoje, a cada R$ 100 que a gente envia para Brasília, voltam para a gente R$ 21. Ou seja, 79% de tudo que o Rio de Janeiro produz fica para Brasília. O que é o contrassenso, né, Letícia? Porque se você não desenvolve os municípios, como é que você desenvolve a nação? Fica aí o questionamento. Pois é, assim, é inviável. Hoje, a gente passa por um processo muito... É quase que um relacionamento abusivo, né? Na prática, é basicamente... A gente está vivendo hoje um relacionamento quase que abusivo com Brasília. Então, quase, vamos botar aí, quatro quintos do que a gente produz fica para Brasília e a gente não está reclamando disso. Com certeza, sem consentimento da população. Com certeza. É abusivo mesmo. É abusivo mesmo, porque acho que a população talvez nem saiba, se souber, não vai concordar com esse tipo de atitude. Então, tem um problema do pacto federativo, que é uma questão mais nacional, mas que a gente tem que participar enquanto deputado estadual, ainda que seja aprovando, né, que seja discutido a nível nacional e mostrando que a gente quer mudar isso. A gente tem a questão, justamente, da burocracia. São dois problemas da burocracia, né? O primeiro é o excesso de leis e a gente quer, justamente, propor um revogaço dessas leis, porque são muitas leis que não fazem sentido nenhum. E aqui eu consigo falar vários exemplos de leis absurdas, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem, no dia 24 de abril, quem quiser comemorar por aí, a gente tem o Dia do Samurai. Então, você gastou mais de um milhão de reais hoje para que existisse, no dia 24 de abril, o Dia do Samurai. Que legal, hein? É. Dia do Samurai. Dia do Samurai. Pois é. Eu acho muito legal, assim, você, telespectador, você gostaria de ter pagado um milhão de reais para que existisse o Dia do Samurai? Eu não gostaria, e você? Eu também não. Deixa lá no Japão, lá, na China, onde for, porque aqui não cola. Que legal, Letícia. Eu gostaria que vocês pudessem observar também que essa predisposição da Letícia, repito aqui, isso aí é pontual, é uma jovem que começa uma carreira política, mas com muita vontade. O que eu digo aqui sempre, Letícia, é que às vezes muita vontade não é o bastante para a gente produzir efeitos que mexam com a sociedade. É preciso isso, conhecimento de causa. O conhecimento de causa somado à disposição com que ela propõe esses aspectos que ela faz aqui agora, é que fazem a modificação no comportamento do nosso Estado. E é isso que a gente espera de cada político, Letícia. Com certeza. E eu acho que o político, ele tem que começar a dar resultado e se engajar com a população e com a sociedade muito antes de querer ser candidato, porque é uma trajetória, é uma construção. Então, mais uma terceira provocação é, cara, eu mesmo sem ter mandato, já consegui. Eu ia chegar aí, Letícia. Eu ia chegar exatamente aí. Tá bom, tá bom. Porque às vezes é isso. Muita gente pensa assim, bom, mas para eu fazer isso, para ajudar o próximo, eu preciso ter dinheiro. Porque sem dinheiro, como é que eu faço uma sopa para dar para aquele necessitado no inverno? É verdade? Não é verdade. Quem quer fazer, quem tem disposição para fazer, faz independente disso. A Letícia vai dar um exemplo agora de que sem mandato, pelo conhecimento que ela adquiriu ao longo do tempo dela, ela conseguiu colocar um projeto de lei no Senado Federal. Olha que legal. Letícia, continua. Bom, esse projeto de lei começou de uma maneira muito inusitada. Lá em 2019, a gente estava discutindo o aumento do fundão, que é o fundo eleitoral. E aí, estava se querendo aumentar o fundo para um valor, inclusive, acima do teto. E eu falei, bom, a gente está hoje num estado endividado. A gente está cheio de problemas financeiros, tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro. Eu não acho que faça sentido aumentar o fundão, inclusive em valores acima do que a gente já tem hoje em dia. Com certeza. Milhões. Pois é, o que eu fiz? Eu fiz uma ideia legislativa. E quando você faz uma ideia legislativa, você tem que conseguir 20 mil apoios, num espaço bem curto de tempo. Você tem que convencer a população que aquilo ali é uma ideia ruim. E a gente foi e conseguiu esses 20 mil apoios. Isso virou uma sugestão legislativa, que foi a sugestão legislativa número 49 de 2019. E foi para ser debatido em comissão no Congresso, no Senado Federal. E aí, no Senado Federal, os senadores avaliaram a proposta e, justamente, aprovaram para que se tornasse um projeto de lei, que hoje em dia é o projeto de lei 573 de 2020 e está tramitando aí. O que é esse projeto, basicamente? A gente propõe que o fundo eleitoral, ele seja cortado pela metade, seja congelado ele durante 20 anos. Por que isso? Porque hoje, o partido político, todo o dinheiro que ele se financia, ele vem justamente da população e a população não tem nem como escolher para qual partido ela vai dar, o próprio partido recebe aquele dinheiro. Qual é a obrigação que o partido político tem de, de fato, querer te representar e ter bons quadros para que você queira votar nele e queira estar nele? A gente acha que o partido político tem que buscar outras formas de se financiar que não só o dinheiro público e que, para isso, ele tem que, justamente, ter uma identificação com a população e correr atrás de servir a população e não os interesses próprios e os caciques políticos que a gente vê aí a rodo no Rio de Janeiro, infelizmente. Letícia, esse exemplo que você deu para a sociedade, eu até costumo brincar que eu tenho uma frasezinha que eu criei dentro de uma sala de aula quando eu era regente de classe, dando aula de língua portuguesa, que é assim, ó. Uma andorinha só não faz verão, a exemplo de você. Você sozinha não faz. Não é verdade. Se você colocar uma vírgula nessa frase, você muda tudo. Uma andorinha só faz verão, sim. É preciso isso. Vontade, determinação e querer mudar as coisas. Viu como é que ela coloca aqui? A gente tem que mudar isso, a gente tem que mudar essa política. Essa política está viciada. Essa política não pode ser mais aplicada em prol da população do nosso país. Mas é preciso que se tenha, antes de mais nada, ação, tirar às vezes o bumbum da cadeira lá do Facebook, Letícia, e ir para dentro da militância para apoiar propostas como essa e ir junto para o desenvolvimento do nosso país. Então, Letícia, eu acho que essas medidas que você vem colocando, reivindicando junto às autoridades e à população para o aspecto da mudança é muito importante. E outra importância também que eu vejo dentro das propostas suas como futura legisladora do nosso Estado é quando você abraça causas como a causa animal, que é uma coisa muito bacana, e outras iniciativas também. Gostaria que você falasse um pouco disso também, dessa coisa do urbanismo, está contemplando as pessoas que têm necessidades especiais. Falava sua de novo. Bom, falando sobre outras iniciativas que a gente teve enquanto a gente, enfim, não tem nenhum mandato, hoje a gente apresentou em 19 municípios do Rio de Janeiro a Lei de Liberdade Econômica. O que é a Lei de Liberdade Econômica? Basicamente, é uma lei que agora fala que você, atividades de baixo risco, e são 237 atividades, a gente está querendo ampliar esse rol para 701, atividades que não oferecem risco de fato, por exemplo, não é uma usina nuclear, que agora você possa começar o seu próprio negócio sem precisar de alvará, sem precisar de uma série de burocracias que hoje acontecem. E agora, quando o fiscal for te fiscalizar, ele não pode chegar lá te acharcando e sim para te orientar, para que você conserte qualquer eventual errinho que tenha acontecido. Então, já conseguimos aprovar em algumas cidades, e Guaba Grande foi, inclusive, a primeira cidade que a gente conseguiu aprovar, e a gente está aí na luta para poder apresentar em ainda mais cidades, para que as pessoas tenham mais liberdade para abrir o seu próprio comércio e ser dono do seu próprio negócio. Sobre a causa animal, é uma coisa engraçada, porque chega a época de eleição, o político bota aquela camisa social azul, arregaça as mangas, abraça a criança, cachorro, idosa, come pastel na feira. Pastel na feira, cafezinho no botiquinho, é uma beleza. Pois é, é uma beleza. Come, toma aquele pingadinho ali no bar. Tiveu um pastel, hein? A gente disse aí e fechou. Fechou, eu como assim do político tradicional. Mas a minha atuação na causa animal, ela tem já alguns anos. Desde 2018, a gente resgata animais de rua, eu e a minha mãe, a gente faz todo aquele processo, né? Que é tirar o animal da rua, você tem que castrar, você tem que vermifugar, você tem que fazer todo o procedimento. Tem que cuidar, né, Letícia? Pois é, para você poder trazer ele para a feira de adoção e tentar uma adoção para aquele bichinho, né? E ainda tem a questão de se fazer a adoção responsável, que é você depois fazer um acompanhamento para saber que aquele bichinho está sendo bem tratado, né? Então, a gente vem fazendo esse trabalho há muito tempo e eu sei o sufoco que o pessoal que tem abrigo de animal tem hoje em dia, né? Então, você vê o garra, você vê a suípa, você vê vários abrigos de animais, ondas, né, que passam uma dificuldade muito grande porque vivem basicamente de recurso privado, não tem uma grande aproximação, não tem uma parceria com o governo e eu acho que, assim, eles prestam um serviço que tem uma função social para a sociedade, tanto para você tirar o bichinho da rua e evitar a ampliação de zoonoses, quanto mesmo você pegar aquele bichinho e dar uma destinação feliz para ele, né? Mas, Letícia, não é por falta de leis, não é? Pois é. O executivo aqui parece que não enxerga muito isso, não, né? É. Eu acho que falta, de certa forma, o poder executivo e o próprio legislativo estarem mais presentes nisso. Eu acho que hoje a gente não tem um deputado que se importe hoje em dia, de fato, com uma causa animal. Então, eu quero ser esse nome justamente para a gente poder tanto aproximar as pessoas e até mesmo criar incentivo para que as pessoas tenham, adotem animais ou doem para a causa. A gente pode muito bem falar sobre crédito para ICMS, para empresas que doem ração. A gente pode falar de certificados para as empresas, a gente pode falar de várias medidas, né? Pode falar de parcerias com os abrigos. Tem várias coisas que a gente pode fazer hoje a nível do governo, tanto legislativo quanto executivo. E eu quero justamente trazer essa questão hoje para o nível estadual. Eu chamo a atenção da população que nos assiste, que está acompanhando aqui o Política News. Está vendo, gente, a importância de se colocar as propostas práticas de um político que quer chegar ao poder que não está no poder por vaidade, com o objetivo de transformação, de trazer para a população melhor condição de vida. A gente termina, Letícia, mais esse bloco aqui, mais um minutinho, a gente voltando já já, falando então sobre políticas do nosso Estado do Rio de Janeiro com as propostas hoje aqui nos nossos bastidores da política com a Letícia e a Arsênio, transformando essas propostas que são colocadas à disposição de vocês. Segura aí que já estamos voltando. SpeedMeg, Centro de Diagnóstico de Serviço Completo e Clínica de Atendimento Médico. Tratamento rápido, eficaz e acessível para doenças e lesões que precisam de atenção imediata e de especialistas certificados. Tomografia computadorizada, ressonância magnética, ecocardiograma, eletrocardiograma, mamografia digital, raio-x digital, desentrometria óssea, ultrassonografia. Todos os exames com diagnósticos precisos. Faça consulta e exames com segurança. Estrada do Bananal, 1940, localizado em Guapimirim, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Telefone 21 26326316, clínica arroba speedmeg.com.br. Olá, amigo telespectador, já estamos de volta mais uma vez com o programa Política News, falando dos bastidores da política do estado do Rio de Janeiro. Hoje com a gente, como vocês vêm acompanhando aí, já sabe, essa simpática candidata a deputada estadual que está aqui do nosso lado, Letícia Arsene, já antecipadamente agradecendo a sua presença aqui no nosso programa, discutindo então essas propostas para o nosso estado, para melhorar a situação que nos encontramos no caos nesse momento no nosso estado. Letícia, no último bloco, a gente falava então dessas suas propostas, fizemos aí uma pontuação da causa animal, que é um, uma dessas propostas que você faz, e temos uma outra também, que é da mobilidade urbana do nosso município. Gostaria que você falasse também um pouco sobre segurança pública do estado do Rio de Janeiro, que a gente sabe o sufoco que passa hoje o carioca, o fluminense, com a prestação ou desprestação de serviços da nossa área de segurança pública. Bom, falando sobre mobilidade urbana, eu passei boa parte da minha vida morando na zona oeste do Rio de Janeiro, mas eu estudava no centro e, assim, sair da zona oeste para o centro todo dia, eu demorava, às vezes, três, quatro horas do meu dia só no trânsito. E o cenário não é diferente, acho que até pior, quando a gente sai do município do Rio de Janeiro, porque, pelo menos, o município do Rio de Janeiro, ele tem uma parte, não pega ainda a zona oeste, só pega ali o Jardim Oceânico, mas não pega, por exemplo, não tem metrô, a gente tem, fora da capital, não tem praticamente, não tem metrô fora da capital do Rio de Janeiro. E é engraçado até porque isso é uma concessão estadual, então, o próprio interior paga pelo metrô na capital sem usar, o que, para mim, isso é uma coisa meio, não faz muito sentido, né? Verdade. Mas, quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente tem vários probleminhas, que a gente tem hoje na mobilidade urbana. A primeira é a falta da integração entre os transportes, a gente usa ônibus para praticamente tudo, e a gente não fala de transporte de massa. O que é transporte de massa? É o trem, é o metrô. Como é que deveria funcionar na prática para a gente poder viajar entre as cidades? A gente deveria pegar o trem, a gente não deveria pegar ônibus. Ônibus é caro, a manutenção dele é alta, tem problema o tempo todo, quebra o tempo todo, leva menos gente. Então, não é interessante fazer isso. Eu sei que é muito distante da nossa realidade falar de botar trem, botar metrô, botar tudo em tudo, nas coisas, mas acho que tem que ser uma mentalidade que a gente tem que de pouco em pouco... Tem que começar, né, Letícia? Tem que começar, a gente tem que começar de fato. Essa coisa de rodovia, de ônibus, essa coisa lá do passado, são políticas que hoje estão aí, são políticas poluidoras, inclusive o trem, o metrô, não tem nada disso, mas ficou lá atrás. Pois é, então acho que esse é um problema, e um problema que a gente tem hoje em dia também é a questão do pedágio, Guapimirim, por exemplo... Essa o nosso pessoal conhece muito bem aqui. Pois é. São brigas e brigas incessantes que a gente tem combatido muito, mas que não se chega a resultado nenhum, até porque a gente conhece o poder das empresas que estão por trás, aglomeradas com essas concessões, Letícia. Então é uma briga muito brava, se você puder falar um pouquinho, se tiver alguma iniciativa contra isso, contra essas medidas, que é sem dúvida nenhuma contra a população, principalmente aqui da Baixada Fluminense, do interior do estado do Rio de Janeiro, a gente agradece. Bom, eu sinceramente, vindo, por exemplo, para Guapimirim, dependendo do caminho que você pegar, você vai pegar dois, três pedaços, você vai gastar 40 reais. E eu fico pensando, como é que, por exemplo, Guapimirim vai poder pensar em empregabilidade, turismo, qualquer coisa, se, para chegar em Guapimirim, você pode ter que pagar 40 reais. Quem é que vai para Guapimirim se você tem que pagar 40 reais só para poder ir para Guapimirim? Então, a gente não pode, a gente não pode falar de uma, a gente não pode colocar pedágios, de não pode criar dificuldades para as cidades. O pedágio, na verdade, ele deve servir para fazer a manutenção da rodovia. Segundo a rodovia. Só que quando a manutenção da rodovia inviabiliza que as pessoas cheguem na cidade, já não é mais uma concessão. Letícia, a manutenção, essa que você colocou com muita propriedade, que você já paga, quando você paga o IPVA, quando você paga alguns tributos dos estados que já são dirigidos para isso. Não bastassem esses, você ainda tem o pedágio que só, como você colocou muito bem, só prejudica a população do nosso estado. A gente vem de brigas aí incessantes, como eu te falei, só que no município de Magé, onde você viu o pedágio ao chegar até aqui a redação, no município de Guapimirim, você passa por Magé, você tem Guapimirim, você tem Teresópolis e aí vai interior do estado do Rio de Janeiro. Mas tem que passar aqui por esse câncer que a gente coloca das nossas cidades, que é a concessão desse pedágio. Como eu falei, 30 anos acabou agora esse contrato, já foi renovado com uma nova concessão e a gente deve pagar e sofrer aí pagando essa conta por mais 30 anos. Bom, contem comigo para brigar com esse tipo de abuso. É inadmissível você ter que pagar pedágio atrás de pedágio e você acaba com turismo no Rio de Janeiro, você acaba com empregabilidade, você acaba, as empresas não vão querer ir para o interior porque, e também não existe não é vantajoso ficar na capital porque os tributos na capital são muito altos, você vai para o interior e você tem que pagar muito pedágio e aí como é que você vai contratar mão de obra, como é que você vai, enfim, evoluir a partir disso. Então, contem comigo aí para entrar nessa briga. Só para ilustrar tudo que a Letícia está falando aqui, Letícia, em termos de empregabilidade, as prefeituras dos nossos municípios são as maiores empregadoras, motivo pelo qual nenhuma empresa privada se atreve a se instalar dentro desses municípios, visto que o custo é muito alto. Você já sai aqui com a mercadoria já majorada e perdendo o mercado de competitividade lá fora. Então, esquece. Hoje, os grandes empregadores são os municípios, são as prefeituras, que, de uma certa forma, implicam em um outro problema também. Elas é que financiam uma política dentro daquele município. Então, não obstante, você vai ver alguns políticos abusando dessa estratégia. Eu te dou emprego, mas você me dá o voto. Então, é uma coisa, mais ou menos, que se relaciona. E é isso que eu acho bacana quando vocês jovens vêm e, com poder e propostas, de transformar todo esse imbróglio que está aqui no nosso Estado, fazendo com que a nossa nação trabalhe como caranguejo na Marcha Ré. E você falou uma coisa interessante, que quando a gente fala sobre essa lógica das prefeituras que não deixam as grandes empresas entrar, tem uma solução para isso, que é a gente, justamente, brigar para que se tenha zonas especiais de negócios. Não sei se todo mundo conhece aqui Manaus, Manaus, é uma grande zona especial de negócios para você tentar desenvolver lá. É possível a gente fazer a mesma coisa aqui e criar zonas especiais. Esse cria a nível estadual, então, vem de cima. A prefeitura, a gente tem que trabalhar, obviamente, em parceria com a prefeitura, mas a prefeitura não vai conseguir conter esse tipo de iniciativa. Então, a gente consegue falar, justamente, sobre zonas especiais de negócio para trazer, justamente, empresa, trazer indústria, enfim, fomentar, de fato, que as empresas não somente não saiam do Rio de Janeiro, como, inclusive, queiram vir para o Rio de Janeiro. é um caminho árduo, é um caminho difícil, mas eu acho que isso consegue solucionar esse problema que a gente tem hoje em dia. Letícia, todavia, os problemas do Fluminense, do Carioca, não terminam por aí, não. Tem esses problemas aí, então, de translado, o problema de mobilidade urbana. Agora, o que a gente tem muito pesar é da questão da segurança pública. Que planos você vê ao chegar na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a gente está torcendo para isso, vamos lá apostar na Letícia, você teria para melhorar e dar um pouco de sossego a essa população que sofre no dia a dia, que não é um sofrimento só, sabe, interno de cada um, não. São perdas de vidas, acima de tudo, com tiroteios, com assalto todos os dias. Hoje, você tem o celular na rua, você já sai apreensivo, tem gente que esconde o celular para não ser roubado. O que melhoraria isso, daria um pouco mais de conforto e segurança à nossa população, Letícia, no seu modo de ver? Bom, no longo prazo, a gente resolve, até clichê falar isso, mas no longo prazo, a gente resolve a questão da segurança pública justamente com educação e combatendo a pobreza. A gente sabe que hoje em dia a criminalidade, ela está ligada, a gente não está falando aqui de organizações do poder paralelo, a gente está falando de criminosos, digamos assim, incomuns. Boa parte disso está ligada justamente a uma educação muito ruim, uma base muito ruim, uma falta de perspectiva para o futuro e, obviamente, a pobreza. Então, acho que no longo prazo para a gente poder atacar essa questão, eu acho que está justamente no combate à pobreza e está na educação. Mas no curto prazo, porque a gente, o cidadão carioca, o cidadão fluminense, ele está preocupado justamente no hoje, no agora, a gente tem que falar sobre políticas de segurança pública que, de fato, vai ter um resultado rápido e prático, porque você não quer deixar de ser soltado daqui a 10 anos, você até quer, mas a sua preocupação é o hoje, é amanhã, é o semana que vem. Eu, por exemplo, semana passada fui furtada. Há três meses atrás, saindo do meu escritório, eu fui roubada com uma assaltante com arma, botou a arma na cabeça de uma pessoa que estava comigo. Então, a gente está sempre à mercê da violência, e cada vez mais violência. Uma coisa que eu acho muito legal, principalmente para o interior, para os municípios do interior do estado do Rio de Janeiro, é justamente a gente trazer uma coisa que deu muito certo na capital do Rio, que é o segurança presente. e isso eu acho que é uma parceria muito legal, deu resultado. Aqui em Magé, em Guapimirim, nós já temos essa experiência também. A melhora foi significativa. É preciso que avance, como você falou, a outros municípios do estado. Pois é. Então, eu acho que a gente, na minha concepção, seria legal a gente justamente aumentar o segurança presente nos municípios que já tem e trazer também para os municípios que ainda não têm o segurança presente. porque o segurança presente ele é composto por policiais, agentes civis, assistentes sociais, todo um trabalho que se tem em volta do segurança presente e que a gente, no Rio, viu muito resultado e não à toa a gente está conseguindo trazer justamente para os outros municípios que eu acho que também está sendo bastante efetivo. Não soluciona todos os problemas, mas trouxe uma melhora significativa de vida para as pessoas e aí eu posso falar também pela minha experiência pessoal. É isso aí, olha só, o segurança presente tem dado muito certo por essa exposição de motivos que a Letícia colocou aqui. São pessoas realmente capacitadas, cada um dentro de um segmento multidisciplinar, não é isso, a Letícia, que faz com que, então, a gente comece a perceber essa mudança. Letícia, a gente gostaria de estar falando de política aqui o tempo todo, sabe, trazendo para a população esses caminhos que podem realmente revolucionar e transformar a nossa sociedade. mas o nosso tempo de televisão, tu sabe como é. Eu vou dar uma paradinha aqui para, primeiro, te cobrar, porque eu vejo, assim, a sua manifestação e o seu envolvimento de interesse de transformar essas coisas, mas fala pouco de você, da política. Você é candidata e a gente precisa que o nosso eleitor, o nosso telespectador, chegue até esse ponto aí, saber quem é a Letícia. Qual partido nós já vimos aqui o Podemos, as propostas, ele já começa a conhecer cada uma delas, mas é importante que você peça o que é fundamental para esse cidadão, que é o voto. Fica à vontade, pede. O mau comunicador aqui do Brasil dizia que quem não chora não mama. Chamava-se Abelardo Barbosa, o Chacrinha, então tem que pedir para levar. Bom, primeiramente quero agradecer pela participação aqui, pelo convite, foi muito legal, foi uma troca de ideias muito interessante e quero conversar com a população para justamente pedir aí o seu voto. Já, como é que é? Quem não chora não mama? Quem não chora não mama, é verdade. Então, eu sou uma pessoa nova, não tenho um passado com a política, eu sou 100% ficha limpa, venho de uma família que tem uma presença muito forte no combate à corrupção, meu pai vem nisso de ir trabalhando contra o crime organizado e contra maus políticos há muito tempo, a minha família já prendeu muita gente ruim no estado do Rio de Janeiro, então eu venho de uma bagagem de que eu sei o que é certo, eu sei o que a gente tem que fazer para poder melhorar o Rio de Janeiro, me preparei, me formei em direito no IBMEC, fui para o Chile estudar políticas públicas, fui para os Estados Unidos também aprender mais sobre política, sobre toda a área jurídica, sobre como a gente trazer e como a gente fazer transformação no Rio de Janeiro, trabalhei na Alerj, então eu sei como é que ela funciona por dentro, trabalhei e me preparei muito para esse momento hoje, que é me candidatar para ser deputada estadual pelo Rio de Janeiro e quero pedir o seu voto de confiança, caso você queira conversar comigo, minhas redes sociais estão 100% abertas, é a Letícia Arsênio, não tem dúvida, não tem erro, é super fácil de encontrar. A gente vai deixar gravadinho aí na tela na hora de vocês verem, então é só acessar as redes sociais da Letícia. Qual o número, Letícia, para botar lá na urna? Bom, e para, quem quiser botar em mim é só digitar na urna no dia 2 de outubro, Letícia Arsênio, 19-0-19. E, bom, estou aberta aí sem período de algo a conversar, eu quero que você vote em mim e não esqueça de mim, eu quero que você passe quatro anos enchendo o meu saco porque eu quero fazer a diferença no estado do Rio de Janeiro. Eu não quero ganhar a eleição para ser mais uma e sim para ser justamente a mudança. Eu sempre falo para as pessoas, eu não quero me mudar do Rio de Janeiro, mas sim mudar o Rio de Janeiro. E hoje, para conseguir fazer essa mudança, eu preciso de você e eu preciso desse voto de confiança no dia 2 de outubro. Muito legal. Olha só, gente, o programa Política News é isso aí que vocês estão vendo. O importante, o que a gente dá importância é trazer aqui para os nossos bastidores pessoas que têm propostas, pessoas que têm realmente vontade política. O que é vontade política? É isso tudo que a Letícia colocou aqui. Não adianta esse negocinho de ficar de blá, blá, blá que eu vou fazer. mas cadê? Amigo, tu vai fazer? Quais são as suas propostas? Aí chega na hora das propostas, sabe o que o cara tem? Nada. E de nada a gente já está de saco cheio a verdade dessa. Então, Letícia, é importante que toda vez que a gente apresente nos nossos programas aqui políticos, a gente traz escolhidos a dedo porque são pessoas que têm proposição, que têm esse espírito de mudança e querem colocar em prática. Gente, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Eu deixo então agora as considerações finais com a Letícia e agradeço mais uma vez a cada um de vocês, a nossa equipe técnica que trabalha para trazer para vocês tudo o que acontece na nossa cidade. Letícia, palavra sua, considerações finais. Bom, então mais uma vez quero agradecer pelo convite da Rede TV Mais por esse bate-papo incrível, acho que foram aí 45 minutos de muita troca de ideias, acho que a gente conseguiu pincelar todos os temas, então a gente falou sobre recuperação econômica do Rio de Janeiro, empregabilidade, mobilidade urbana, causa animal, falamos aí um pouquinho sobre educação, falamos sobre, enfim, segurança pública também que é um tema hoje muito importante, falamos até do pedágio que hoje em dia é um problema também no interior do Rio de Janeiro e, bom, quero mais uma vez pedir o seu voto, pedir o seu voto de confiança ou caso você tenha alguma dúvida para entrar em contato comigo porque eu vou te responder e sou eu mesma falando com você e, bom, meu nome é Letícia Arsênio, número 19019 e, como eu falei, eu não quero me mudar do Rio de Janeiro, eu quero mudar o Rio de Janeiro e eu tenho certeza que o telespectador que está cansado de política, está cansado das mesmas pessoas que está cansado de ser acharcado pela política, iludido, machucado, endanado, peço o voto de confiança para que a gente faça diferente. Eu quero ser diferente desses políticos, eu quero ser diferente do que a gente já tem visto na política hoje em dia e espero aí contar com o apoio de quem está vendo esse programa e, mais uma vez, agradecer, gente. Muito obrigada de verdade. Tá aí então, gente. Quer saber mais sobre a Letícia? Está aí, ó, as redes sociais dela, procure saber, procure interagir com ela, está à disposição de vocês, convidou vocês a participarem com ela junto aí num debate nas redes sociais. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a todos vocês e, lembrando, que estaremos de volta trazendo aqui nos bastidores do Política News candidatos e propostas que sejam transformadoras para o nosso Estado do Rio de Janeiro e que ele volte a ser a cidade maravilhosa que todos nós queremos. Muito obrigado e até a próxima edição do nosso Política News. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho